Salmo 16 A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Formeás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A tua mão direita há abundância de alegrias. A tua mão direita há abundância de alegrias.